Ao longo de todos esses anos, à medida que eu fui produzindo, eu criei uma quantidade gigantesca de informação. Arquivos nos mais diversos formatos que foram surgindo à medida que a tecnologia evoluía. Arquivos de áudio, cassete, 2 polegadas, audiovisual de película VHS, fotografias, papéis, contatos, slides, partituras, material jornalístico, documentos, projetos gráficos, registros de ensaio, registros de canções sendo compostas, manuscritos e muito mais. Passei os últimos 4 anos envolvida em um tipo de trabalho que é completamente invisível aos olhos do público, mas que foi fundamental para que eu tivesse acesso em um só lugar a todos os dados produzidos durante a minha trajetória. Para me ajudar a organizar tudo isso, fui em busca de um novo tipo de parceria. Dessa vez com arquivistas, biblioteconomistas, pesquisadores, restauradores de áudio, vídeo, técnicos de informática e etc. Uma quantidade colossal de informação a ser organizada num trabalho contínuo e infinito que hoje faz parte de um arquivo virtual que mora nas nuvens, onde está organizada toda a minha obra, catalogada, restaurada e digitalizada. Assistir de novo, escutar mais uma vez e ter tudo isso acessível num só lugar foi fundamental para que eu possa lançar esse material que eu chamei de cinefonia. Cinefonia são fragmentos de trilhas sonoras dos meus DVDs que foram lançadas nos meus registros audiovisuais, mas que nunca haviam sido lançadas em discos. O som das imagens, agora em áudio streaming. Tá! Tá! Tchau! Obrigado.